E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Aquele corte bacana que você já tá acostumado do nosso Aftermath Connection que rola todo domingo à noite Então se você quiser assistir ao vivo fica ligado lá na plataforma roxinha onde o Aftermath faz live todos os dias Eu vou repetir, todos os dias, a partir das 8 horas é só colar lá que tem alguma coisa sobre os jogos de tabuleiro Ou outros jogos que a gente esteja interagindo com a galera trocando ideias e se divertindo junto Então fica ligado, no Aftermath não tem esse de dia sim, de arão, é todo dia live lá na plataforma roxinha a partir das 8 horas Vai lá, segue a gente e escorrega aquele teu Prime que fortalece E lembrando também que nós temos um plano de apoio no PicPay, você pode ir lá procurar por Aftermath BG Escolha qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente E participa de sorteios mensais aqui no canal E tem um grupo do WhatsApp pra gente bater papo direto também E também quero agradecer aos nossos patrocinadores recorrentes A loja Red Jogos, uma loja que tem um rooftop no Rio de Janeiro com um visual absurdo Que é assim que a gente poder aglomerar de novo, eu vou pra lá pra ver aquele visual e jogar um jogo maneiro Mas eles também funcionam online, então você pode ir no site e comprar que eles despacham pra todo o Brasil A Turnos, que faz camisa irada, temática de jogo de tabuleiro A Bolsa, que carrega seus jogos de maneira segura Tem um sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal Porta dado de couro, caneca temática, um monte de coisa legal relacionado ao hobby E a Gorila 3D, que tá sempre imprimindo aqueles componentes pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo Em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal E não se esquece, a gente tá participando da finaleira do Prêmio Ludopedia no mídia audiovisual e no mídia digital Vai lá, o link tá na descrição, vota na gente, fortalece que isso é muito importante E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara que voltou a ficar ruim Mas daqui a pouco passa, a gente tá junto de novo Valeu! Em 2020, acho que lá por abril de 2020 Quem acompanha o cenário de RPG independente lá de fora Que acompanha tweets de actual play desse público, né? Que produz RPGs independentes Talvez lembre o momento onde o Adam Cobell Que, pra dar as referências, né? É importante a gente lembrar a importância que essas pessoas têm no cenário, né? Ele é o autor do Dungeon World E por mais que a gente não consuma, né? O cara é muito influente lá fora como RPG Por exemplo, muita gente, por ele falar em inglês Ah, ele aí, o Romulo tem o Dungeon World Eu não consumo não, cara, assim, tipo Tu tem o Dungeon World, boa, boa Foi lançado no Brasil Foi lançado pela celular Excelente trabalho da celular, inclusive Que é quem promove o Apocalipse O Power As By Apocalipse Aqui no Brasil Mas o Adam Cobell, que você tá falando O cara já foi nominist de streamer do ano Perdeu pro Ninja O Ninja é um cara que, tipo assim, fatura por dia Uma parada absurda 120 mil dólares por dia só streamando Nossa! O cara recebeu contrato pra mudar de plataforma de streamer Pra ganhar mais em outro É uma grana absurda que o cara ganha E ele foi nomeado É, é o topo da parada E ele foi nomeado Nesse prêmio como o streamer do ano Mas vai lá Não é Ele era um streamer bem conhecido Porque ele fazia streamer pros produtos dele Das coisas que ele fazia É a forma como a galera do RPG independente lança seus produtos Pra conhecimento do seu público É fazendo esses streamers Isso é muito, muito, muito popular E aí ele fazendo Mestrando, né? Uma aventura Acho que num sistema lá dele Que ele tava testando Ou coisa parecida Acho que era o The Perfect Não, não Era o The Perfect Com robô Com Mais paradas de Mais de alta tecnologia Digamos assim Esse tipo de fantasia Tecnológica Espacial Cyberpunk E por aí vai Não consegui Parar pra entender Tudo que o Farberona era E meio que não é tão importante Aqui pra nossa pauta Mas fato é Uma das cenas que ele tava conduzindo Ele era o mestre No ano passado Ele narra Uma cena De Sexual assalte De estupro Vamos usar A forma como a gente se refere a isso Com um robô Era uma menina Que jogava com um personagem Que era um bartender robô Esse personagem foi buscar conserto Tipo, só num mecânico Biodóctor Não sei como é que é o contexto E esse cara abusa Sexualmente Do robô Forçando ele A ter orgasmos Programaticamente Foi uma cena Que chamou a atenção Não pela cena em si Mas como Os jogadores Da mesa Reagiram mal Aquilo Ficaram Visivelmente Constrangidos Ficaram Incomodados Com a cena Com a forma como ele Narrou Com a forma como ele Colocou a cena Inclusive Porque o personagem Que a menina Tá jogando lá Não tinha muita agência Sei lá Falar bem os nossos termos Não foi uma charada Do tipo Onde ela teve chance De lidar com aquilo Foi simplesmente uma coisa Que pá Foi jogada Do personagem E isso Pegou mal Isso gerou um Constrangimento Muito grande Na comunidade De streamers De RPG De cena Do RPG independente Principalmente Porque o Fulbo Ele era Enfim Até aquele momento Ele era um autor Um produtor de conteúdo De RPG independente Que falava muito Sobre Consentimento Na mesa Isso é um tópico Que aparece muito Na comunidade De RPG independente Ao cuidado Que você tem que ter De construir Consentimento Na mesa E aí Enfim Tem gente que produz Conteúdo sobre isso Propondo dinâmicas Para você permitir Que os jogadores Vetem Alguma coisa Antes de começar A partida Por exemplo Você tem gatilho Com violência sexual Você tem gatilho Com abandono parental A pessoa tem o direito O mestre Criar esse acordo Com os jogadores Sobre o que Que é interdito Ou não Respeitando as sensibilidades Das pessoas E esse cara Divogava muito Sobre isso E no fim Acabou Criando uma situação Constrangedora Na mesa Provavelmente Porque não Não entendeu Ou não acompanhou Ou não Soube lidar direito Com as sensibilidades Das pessoas Que estavam ali Jogando Aquela brincadeira Com ele Aquela aventura Com ele Esse foi O fato Do principal Digamos assim O início De tudo aquilo Que a gente vai Trazer aqui hoje O cara Que é relevante Na indústria Do RPD independente Advogando Pelo consentimento Na mesa E de repente Dar um óleo Isso E pelo Que eu li também Que eu entendi Do que foi visto Foi justamente O fato De ele querer Fazer uma surpresa E isso é uma coisa Que a gente também Tem que começar A pensar Ninguém na mesa Esperava aquilo acontecer E a menina Não se sentiu bem Porque pra aparecer Um espela saco No chat Depois Ou nos comentários Falar Porra palhaçada Agora no RPG Não é isso Vai politicar o RPG É a frase que eles usam É o que eles usam Exatamente No RPG Eu dou um exemplo Porra disso Que eu estou passando Com os meus sobrinhos Um dos meus sobrinhos Que é o mais engajado No RPG Que a gente está jogando A mãe dele Que é minha amiga Mãe solo O pai dele O pai dele Colabora Mas é de longe O pai ficou longe Um bom tempão Mas quando o pai dele Foi procurar ele Com 10 anos Ele trocou ideia Comigo Pô tio E aí Eu sempre falei Meu irmão Agora a bola está contigo Vai lá Se ele sumiu Ele quer trocar uma ideia Sei lá De repente troca uma ideia Vê qual é E tal E o moleque Com 10 anos Viu assim Pô tio Eu acho que eu não estou preparado Com 10 anos Ele falou essa parada No RPG Que a gente está jogando No RPG Que a gente está jogando E tipo assim Foi uma parada Que nasceu Eu nem falei assim Pô vou fazer isso Por causa dele Sim Teve uma guerra O pai e a mãe dele O pai dele Chefe da guarda Do reino E a mãe Era também Como se fosse Chefe da guarda Tinha um cargo Dentro da parada Que era uma guerreira também O pai e a mãe Cuidavam da segurança Do reino A mãe Sumiu na guerra E o pai tem Mó 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 parada bolada Com relação a isso Não sei o que Porque não queria Que ele seguisse E ele Teoricamente É o sucessor do pai Já que o pai É irmão do rei Sacou Então é uma parada Tipo assim Ele se amarrou Ele se amarrou Na história E agora Ele tá tipo Onde que tá Minha mãe Sacou Não é o plot Principal dele Mas ele tá Com o grupo Saindo E cada Cada Sobrinho meu Que tá jogando Tem plot Sacou A minha sobrinha Porra Caraca Esse meu casal De amigos Prende pra caralho Prende pra caralho Ela Prende muito Prende muito Não sei o que Meu irmão O plot dela Ela era a princesa Ela meteu o pé Pô Não quero mais ser princesa Cara Pô tio Eu vou ser a valente Foi a primeira coisa Que ela falou Sabe qual Da Disney Eu falei É nessa pegada aí Legal Meu irmão Então ela Cara Fica empolgadaço Eu falei Um dia desses No RPG Os meus amigos Virem e falam Que tu tem pra ser Criança Que esses moleques Falam essa fala Dessa porra o dia inteiro Um amigo meu Saiu do Rio Isso foi o que? Foi em janeiro Foi na primeira semana De janeiro Saiu do Rio Foi buscar O filho dele Na casa da avó Em São Pedro da Aldeia Pra levar pra Itaipava Onde a gente tava Olha a volta Que o brother meu Deu no estado Porque o moleque Não podia perder A sensação de RPG É Maneiro Saco Meu irmão Tipo assim É uma parada Que eu te falei Pô Eu vou tentar É um ambiente De fantasia Mas eu vou tentar Fazer Tipo assim Não é só Vamos matar a orca O caralho Vamos dar uma carga De pensamento Pra eles Por que eles tão Naquela parada ali Sacou? A minha outra sobrinha Ela é uma elfa E foi encontrada Durante a guerra Pelo pessoal Que sobreviveu Sacou? E ela foi acolhida Viveu no reino Foi estudar magia Porque ela Ela era órfão Botaram ela com os cientistas Lá com os magos Ela foi aprender magia Então ela não sabe O paradeiro dos pais dela E ela Meu irmão Então num dia mesmo Não, eu tô bolada Eu vou mandar esses orca Por caralho Isso aqui Então é uma coisa Que é importante Mas tem que ser conversado Se eu falo Uma parada dessa Pro meu sobrinho Que ele perdeu a mãe O moleque bola E começa a chorar Eu falo Caralho Errei Sacou? Tem alguma parada Errada aí E até hoje Eu não me esqueço Quando eu contei a história Ele me deu um risinho Ele deu um risinho Pra mim assim Tipo assim Caralho, foda, tio Ele se amarrou Na proposta Já por quê? Porque ele vive Com a mãe direta A mãe é a pessoa Mais importante Da vida dele E no jogo Ele não sabe Onde tá a mãe dele Então ele já falou Porra, aqui eu tenho Que procurar minha mãe Sacou? Cara, então É uma parada Que tem que ser conversada Tem que ser passada Então não vem com esse papo De que Ah, não sei o que Não, não é Ah, então se o Filme Se o Game of Thrones Tinha que ser cancelado Porra, não é assim É uma proposta Do filme Lá no início Fala Cena de nudez Sexo Caralho Não sei o que Papapá Violência sexual Tá escrito lá Nessa parada Que rolou Não tá escrito antes O cara não virou Antes e falou Ah, temos Temos isso Isso, aquilo Aí é meio complicado É um acordo Que você constrói Naquela mesa O tempo todo Pra poder Ficar uma boa história Sem momento Gostoso Divertido Pra todo mundo RPG é feito Desses acordos E a pessoa De repente Brigar pela liberdade De ser cuzão Acho meio É, cara É o jogo Mais cooperativo De todos Porque todo mundo Precisa se divertir Todo mundo Precisa se divertir Todo mundo Todo mundo Constrói Constrói junto Todo mundo joga junto É uma coisa só Eu tive que pensar Eu tive que pensar Numa personagem nova Porque esse meu sobrinho Levou uma amiga da escola Eu vou deixar a menina Sentada na mesa Olhando E ela E ela Jogava RPG também Ela já sabia Qual é do RPG Aí eu cheguei Arrumei um esquema Pra ela Ela entrou na parada Então tem que ser Uma parada divertida Pra todo mundo Pra funcionar Tchau